Vamos para o Vale do Aço, onde uma mulher de 59 anos ficou endividada ao acreditar em golpistas que fingiam ser funcionários de uma rede de lojas. Gente do céu! O caso foi registrado na cidade de Timóteo. A Gisele vai contar detalhes. Mais um golpe aí, né Gisele? A mulher de 59 anos disse à polícia que recebeu um telefonema de um suposto funcionário de uma loja, de uma rede de lojas, a qual ela tem um cartão de crédito. Este funcionário disse a ela que havia ali uma compra realizada no valor daquele cartão e ela disse que não era ela que havia feito aquela compra. Na tentativa, de acordo com o golpista, de suspender os valores dessa compra, ele passou a orientá-la a o que fazer. Só que essa mulher não sabia que o que ela estava fazendo não era estorno do valor, eram sim empréstimos no cartão de crédito. O total do valor de empréstimos que foi feito no valor de R$ 12.600. Depois disso, além dos empréstimos, os criminosos ainda tentaram aumentar o limite de cartão de crédito dessa mulher, só que a operadora não permitiu. Essa mulher só percebeu que havia algo estranho quando a conta bancária, quando ela foi ver a conta bancária para ver o salário do mês, o valor do salário do mês, o aplicativo estava bloqueado. Essa vítima foi ao banco tentar questionar, tentar entender o que havia acontecido. Chegando lá, ela acabou sendo informada que realmente ela havia caído em um golpe. Então, ela registrou o boletim de ocorrência à polícia. Nico? Que coisa, né, gente? A pessoa acredita nessas ligações aí, né? É engraçado que promete as coisas para a gente. Não acredita nisso, não, gente. É, a vida não é facilidade, não acredita nesse trem, não.